A pergunta que você me perguntou, aonde isso vai parar? Tu junta a dificuldade de hoje em dia você operar, você junta o despreparo dos policiais, não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil, saindo do CFAP com uma outra mentalidade. Você usa o aumento da criminalidade cada vez mais agressiva nas favelas, não só mais o domínio territorial, mas a expansão está muito forte. Você vê hoje em dia muito ex-militar, você vê muito... Falei isso no outro... Tem favela no Rio que tem militar de outro país. Nós pegamos a guerra lá, né? Tem. O pessoal da Angola lá, né? O Pinheiro tem angolano. O Pinheiro hoje em dia não tem só angolano, tem mais coisa no Pinheiro. Então, cara... Aí, aonde isso vai parar? Pô, cara, tu pega um cara antigo, o cara é pressionado. Aí, pô, meu irmão, ele vai querer botar... Ele vai querer estar com a câmera lá no colete mesmo. Aí, entrar em combate, aí ele dá quatro disparos no cara. Aí a câmera lá, deu quatro disparos. Opa, excesso. Já está preso. Fudeu o polícia. Aí, pô, meu irmão, o Honório com 29 anos e vírgula nove meses. Faltou um mês para ir embora. Vai querer entrar em combate? Não vai, meu irmão. Perder a carteira? Faltou não, faltou um seis. Aí, seis meses. Vai querer perder a carteira? Vai querer perder o salarinho que a minha data está certa? Mano, não tem como. Cara, a sociedade tem que acordar. Imagina o cara com 29 anos sem expulso da polícia. Meu bróia, meu bróia. O que ele vai fazer na vida? Não é a sociedade que tem que acordar. É quem julga. Quem julga. Meu irmão, tu fez faculdade? Eu? É. Faculdade de quê? Não, então. Tu fez faculdade, não fez isso, meu irmão? Fez. Porra. Eu fiz também, velho. Fiz também. Bom, vamos lá. Da tua galera lá. Quem que não fumava um beczinho lá? Da tua sala? Mais de 50% da minha sala era maconheiro, porra. E eu não podia falar porra nenhuma. Fui falar lá, fui parar na reitoria, filho. E tu fez direito? Não, não. Educação física. Não, porque tu pega na faculdade de direito. Pô, direito então não se fala, porra. Aí fudeu, porque se mais da metade gosta de um bec, Eles vão virar o quê? Sim. Advogado. Sim. Criminalista. Aí vai, promotor. Então, porra. Aí fudeu, parceiro. Então, irmão. Porra, é complicado, irmão. Se o maluco, porra, porra, porra do direito gosta do bec, Aí o maluco é Ministério Público. O cara é juiz. Vai ser o teu favor? Sem atacar nada. Porra, não vai, né, irmão. Não vai, né? Ah, é médico. Beleza. Ele vai fumar o vazio dele lá e é com ele. Agora, porra, os outros caras vão controlar a polícia, vão controlar a política criminal E vão julgar o polícia, irmão. É. E não é porque o cara é maconheiro que ele vai ser pró-tráfico, não. Não é isso. É porque se ele já flexibilizou e decidiu ser maconheiro e decidiu comprar, Ele vai ter um desentendimento diferente de tudo. Eu, 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 eu... É completamente diferente, pô. A gente tem que pensar. Pô, tinha outro polícia lá que a gente estudava comigo e a gente passava a mão, irmão. Passava a mão, pô. A gente tem que parar de pensar isso porque... Passava a mão, pô. A gente tá... A gente não, né? A gente já tá velho, já tá com a cabeça formada. Mas a juventude hoje tá sendo doutrinada àquele mimimi. Ah, tadinho. Ah, por quê? Ah, pô, ele se envolveu porque é escurinho. Ah, ele se envolveu porque mora na favela. Pô, eu passei fome. Não tenho vergonha de falar. Nem eu, pô. E a tua história é foda, irmão. Eu passei fome. Passei também, irmão. Quem viu teu podcast lá... Eu passei fome, pô, primeiro. Assim, a minha esposa... Morei no barraco, filho. A minha esposa fala que eu tenho... Eu tenho síndrome, não, com aquela porra lá, cara. Que você é obcecado. Eu sou obcecado por televisão, pô. Porque... Eu não tinha televisão em casa. Eu ficava vendo televisão. Eu passava a ver, eu ficava na casa da vizinha. Então, cara, eu sou obcecado por televisão mesmo. Porque eu... Cara, eu gosto, cara. Meu irmão, sai uma porra. Só um trauma, né? Foi um trauma, né? Saiu uma TV nova, um TV grandão. Não, eu vou... Trauma, né? Trauma, né? Mano. Trauma. Cara, hoje em dia, tu vê um moleque aí... Porra. Ah, não, só isso que aquilo. Ah, mas é só fumar maconha, não se envolve. Se envolve, cara. Lógico, tá se envolvendo, porra. Eu... Como não tá, porra? Ó, eu fui criado... Numa cidade pacata. Mas que... Metade... Metade, não. 90% dos meus amigos faziam merda. Tomavam baseado, faziam... Porra, meu irmão. Gostavam lá de um lança. Gostavam de uma sacanagem. Porra, eu não optei por esse lado. Eu, com 19 anos, eu... 18 anos, eu... Eu entrei pros fuzileiros navais. Aí... Eu, porra, tu é maluco. Tu tá indo pros fuzileiros navais com 19 anos. Porra, vai deixar de curtir isso, vai deixar de curtir aquilo. E quando eles pensavam com a ideia, eu já tava pensando um com o outro. Por quê? Porque meu pai... Ele olhava pra mim. Pô, pai, meu chinelo. Pô, vai trabalhar, porra. Ah, pai. Pô, me dá... Porra, vai conquistar, porra. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu vê, porra... Ah, pai. Pô, meu celular, iPhone, dedé, não sei o quê. Trincou, quero o novo. Porra, vai trabalhar, porra. Ah, mas... Pô, é isso. Não, pô, passa a mão na cabeça dele. É uma passada... Cara, meu pai sempre falou uma porra que é... Me diga com quem tu andas. Eu diria quem tu és. Cara, eu sempre andei com pessoa boa. Andava... A minha juventude foi com pessoas da minha idade, mas que se envolveu. Mas as pessoas que eu convivia eram dois amigos. É o Ricardo, que hoje é subtenente do exército. E o Bertolotto, que é policial. Eu sou 69, ele é 68. Entendeu? Cara, foi as pessoas que eu convivi. Então, se tu anda com... Tá envolvido com a mão... Tu tem um laço lá, cara. Tu vai, de repente, conhecer um cara. O cara vai te pedir um favor. Desse favor, vai rolar uma amizade. Cara, vai rolar uma proposta. É isso, cara. Então, entrando nessa temática aí, porra, de ex-militar. Né, irmão? Porra, tu começou no CFN. CFN. Naval. Foi naval. E, porra... Vários outros, os recrutas do exército. Os moleque que tem experiência. Eu nego da minha turma. Eu conheço... Eu conheço naval. Que banca... Que é... É naval. Mas... A noite tá em Lucas. Caralho. Porra. É. Tem vários. Canção de fazer operação. Às vezes, um Lucas. E o confronto ser diferenciado. Por quê? Porra, na nativa, mano. Por quê? Tinha militar no Lucas. Ó, vamos lá. Na época eu trabalhei lá no sétimo, lá. Trabalhei lá no sétimo. Porra. Fomos com o pessoal da P2. Bateu a informação. Lá onde ficam os barcos. Pegamos. Botaram a situação lá. Pra gente não entrar. Olhei por cima do colega que tava lá atrás. Fui lá por trás do blindado. Pediu o colega pra botar o blindado de ré. Acertei um tiro no cadeado. Estourou a cancela. Empurrou com o blindado e nós entramos. Nisso, quando você passa daqui, tem um morro. Desculpa. À sua direita. Começou a vir uns tiros. A culha. Um tiro. Alguns pegavam no blindado. Outros não pegavam. Daqui a pouco, viu um tiro. Estourou o retrovisor. E o blindado indo. Daqui a pouco, pegou um tiro do lado do comandante. No vidro. Eu falei, esse tiro tá sendo diferenciado. E o blindado em movimento, Wagner. Aí chegou lá embaixo. Nós dobramos a esquerda. Ficamos com o morro à nossa direita. O maluco foi, acertou. Rolou no tiro. Mas esse tiro era demorado. Acertou no vidro traseiro. Eu falei, ó. Fecha a escotilha. Esse cara aí é um atirador. Falei, no qual é o horário? Fecha a escotilha. O cara é atirador. Vai acertar um tiro aqui dentro. Chegamos lá, fizemos o terreno que a gente queria abater. Tava uma situação de tonel que teria fuzis enterrado, droga. Entramos nesse quintal e... Achamos até os tonéis, mas estavam vazios. Já tinham retirado. Não sei se estava em uso ou se vazou a informação. Tiraram antes, né? Porque tem muito dessa situação. Só que eu ganhei um pontozinho bem camuflado, né? Tava até com o meu xará. O Honório. Lá do sétimo, que era da P2. Se eu não me engano, o Honório é 62 milhão. Por aí. Mas eu tinha o que eu. Porra, o Honório vendo com monóculo. E eu vendo o cara. O cara estava no mato de roupa guiri, apoiado de joelho, apoiado em uma árvore, fazendo disparando gente, irmão. É, não? Eu falei, porra, irmão. Caralho, o cara está com roupa guiri, filho. Olha lá em cima, né? Caralho. Aí eu falei, fiz uma visada lá, irmão. Falei, 2 e 2 é 4. Vou largar ele o bambu. Pau! Fiz o disparo. Caiu. Né? Aí o xará começou a gritar. Porra, acertou, 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 acertou. Uma coisa que o Roca chegou e falou, o Vargas falou, quando você for fazer um tiro, você vai saber se você acertou, você vai chegar num momento que você sabe se você acertou ou se você errou. Aí eu falei pra ele, eu errei. Aí ele ouviu o cara caindo. Errei o tiro, pô. O tiro passou acima. Errei, pô, o tiro. Daqui a pouco o cara foi botando a cabeça. Ele, cara, está mexendo no mato. Falei, está lá, pô. Está baleado, filho. Não está, cara. Está vivo. Eu errei o tiro. Vou corrigir o tiro. Deixa ele. Aí ele foi, levantou, foi pra mesma posição. E ficou com a luneta me caçando, mano. Ficou com a luneta me caçando. Aí eu já tinha dado um tiro. Eu tinha visto que o tiro subiu, né? O tiro subiu um pouco. Essa munição leve pra caralho. Eu desci um pouquinho, bum, peguei ele. Caiu. Ele caiu. Veio outro de Guile. Mas não estava com a luneta. Pra puxar ele. Balei ele também. Não sei onde pegou o tiro nele. Balei o tiro. Parou os tiros. Nós fomos sair. Saímos com o blindado. Nessa situação. Depois eu fiquei sabendo. Os dois morreram. Os dois eram o quê? Fuzilheiros. Tem muito, pô. Caralho. Tem muito. Fuzilheiro, velho. Tem muito. Fuzilheiro, pô. Fiquei sabendo. Tem muito. Era um fuzilheiro. E um era atirador. Um era atirador. Um tinha um curso de... Não é sniper, não. Como é o nome que se fala? Caçador, né? Caçador. Tinha um curso de caçador. Mas, irmão, chega o absurdo de ter carga dativa. Sim, cara. Tem, tem carga dativa, pô. Cara, a proposta é muito grande, cara. Sim, cara. Você é ser humano. Cara, teve uma época que a polícia passou por necessidade. Atrasou o pagamento. Não é, não é, não. Passou a parcelar. Por quê? É aquela história. O meio que você vive é o meio que você convive. Sim. A polícia convive com o quê? Com guerra. Com... Lida com violência. Marido e mulher. Tráfico. Estupro. A porra toda. Tá no meio ali. O cara, ele vai ser um pouco frio por causa do convívio. Ele vai se tornar, ele vai se tornar, não é que é violento, mas ele vai deixar de ser sensível para algumas coisas, mas é o meio que ele vive. Aí, irmão, nesse meio, ele vai conhecer várias pessoas. Pessoas boas e pessoas ruins. Aí pega um militar. Um comanfo da vida. O cara tem um conhecimento excepcional. Basto. Aí... Esse cara mora numa comunidade, porque a marinha paga pouco pra ele. Ele mora numa comunidade. Aí, dentro da comunidade, um cara vai falar pra ele... Pô, cara. Eu só quero que você limpe minha arma. Pronto. Aí... Não, mas não, não, não. Só limpar. Pê que dê, pô? Começa limpando a arma. Aí, amanhã... Pô, cara. Não dá pra você botar essa luneta aqui, não? Aí, já bota uma luneta. Pê que dê daí? Ele começou assim, vai. Pê que dê? Aí, no outro dia... Pô... Noquinha também, né? Noquinha também era for especialista também, não era? Não, foi o Coquinha. Coquinha? Coquinha. Aí, no outro... Pô, me ensina uma instrução aí. Uma instrução super especializada. Pô, tem... Teve uma vez que a gente entrou em Lucas. A gente entrou em Lucas. O confronto tava totalmente diferente, pô. Totalmente diferente. Falou, opa, tá estranho. Os caras não têm... Totalmente diferente. Sim, você sabe quando é, né, irmão? Cara, você vê... É um tiro diferenciado. Tiro diferenciado. Entendeu? O cara... Deixa chegar até um certo ponto. Ele não tira o fuzil da... De onde ele tomou. Ele permanece... Tu aplica o disparo, ele tira o corpo, mas o fuzil permanece. Porque se ele sabe que se ele tirar o fuzil, ele vai perder a quina. Então ele permanece pra te controlar, pô. Porque ele pode só levantar a mão e voltar na tua posição. E te pegar. Caralho, eu dei um tiro na posição dele e ele não tirou o fuzil. Aí tu, porra... Aí ele... Te coloca um tiro e entra. Aí você tira um pouco. Mas permanece. Aí tu fala, pô, irmão, é alguém diferenciado. Aí você fragmenta a patrulha. Aí vai pra um lado, bate de frente com a equipe dele. Vai pro outro, bate de frente com a outra equipe. Você sabe que são pessoas diferentes. Tem pessoas diferenciadas naquele combate. Pô. Do lado. Cara, ah... Militares, pô. Militares treinados, pô. Militares com conhecimento de operações especiais. Ah, não. Teve um sargento que me treinou. Que me deu a instrução. É um sargento, Fábio. Ele foi preso em... Assim que eu já tava no... Eu já tava no BOP já. Ele foi preso na ponte de Niterói. Transportando seis fuzis, pô. Segundo sargento. Fuzileiro naval. Infante. Porra, curso pra caralho. Mano, curso... O cara é bom demais. Porra, mateiro nato. Tava atravessando a ponte de Niterói com seis fuzis, pô. O que que ele já não fez antes, né? Sim. Morava na metral, pô. Trabalhava no tonelheiro e morava na metral. Ó. Foi. Cara. Mas também é falta de valorização, né? Valorização, pô. Falta de valorização. É o que eu falo. Cara, é... Valorização, incentivo... Pô, meu esquadro saiu... Meu esquadro saiu da Brigada. Pô, moleque, milhões de cursos, filho. Milhões de cursos. Primeira coisa que ofereceram pra ele foi o quê? O tráfico. Pô, mas... Graças a Deus o cara tem uma cabeça boa. Montou uma paradinha pra ele. Foi trabalhar em negócio de construção. Beleza, pô.